Música Outro ponto turístico de Itapes vem sofrendo um grande impacto ambiental. Dessa vez, a sangra da charqueada volta a apresentar uma longa mancha preta com forte odor e poluindo a imagem de um dos pontos mais belos de Itapes. Conforme apurou a reportagem da Lagoa TV, o lançamento desse tipo de produto é clandestino. A Lagoa TV busca saber quem é o responsável pelo lançamento irregular para cobrar das autoridades a penalização prevista em lei. Conforme você vê nas imagens, a extensão da mancha assusta e causa a revolta dos moradores do local. A presença da mancha foi constatada na rua Mauá, para baixo, em direção a Foz, na Vila dos Pescadores. A reportagem da Lagoa TV aguarda pronunciamento do Ministério Público, juntamente do Prefeito Municipal e Meio Ambiente. Conforme anunciado anteriormente, já tramitam processos do Ministério Público e Meio Ambiente. Até quando a cidade vai suportar um escândalo ambiental como esse? Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri